Olá, Pré-1! Tudo bem? Voltei! E voltei para a atividade da folhinha 36. Nome e pé de ajuda mamãe para a data. Observe os desenhos e escreva dentro de cada quadradinho a vogal que inicia. Vocês estão lembrados? A, E, I, O, U. Vamos relembrar? Eu vou ajudar um pouquinho. E depois vocês vão fazer sozinhos. E no final, não esqueça de um belo colorido, hein? Avião. A, Espelho. E, Igreja. E, O, U, U, U. Agora, continue sozinho. E não esqueça do colorido. Tchau, tchau!